Seja bem-vindo à cidade do Porto de Ferbilha e multiplica-se em atividades que pode aproveitar. No teatro, o palco do grande auditório do Rivoli recebe o grande livro dos Pequenos Detalhes que retrata o caos na vida das pessoas numa reflexão mordaz e divertida sobre a sociedade contemporânea. Um espetáculo que junta atores portugueses e brasileiros a 15 de janeiro, pelas 21h30 e a 16h às 19h. Não perca! O passado e o presente de Miragaia estão em exposição na Casa do Infante até 14 de fevereiro. De Artur Arcos, um apaixonado pela freguesia do Porto, retratou cuidadosamente cada característica através do desenho e da cor. A entrada é livre. Temos aqui uma exposição sobre a freguesia de Miragaia, onde o meu pai nasceu, viveu e morreu. Era um apaixonado e então dedicou-se a fazer estes trabalhos em benefício da nossa freguesia, que também sou filho da freguesia. E pronto, fica assim para a possibilidade estes documentos que são muito válidos. Fiquei de facto muito sensibilizado, até pela preocupação quase arqueológica do registro. Nós temos aqui muitas telas, mas há uma que obviamente se evidencia, que é aquela com quase 10 metros de comprimento, que de uma forma muito rigorosa nos descreve a frente de Miragaia voltada para o rio. Para lá da questão artística vale a pena vir aqui porque é uma viagem no tempo. transporta-nos para Miragaia de outras épocas. A felicidade em Júlio Pomar também está patente na Galeria Municipal do Porto até o dia 21 de fevereiro. Das fases mais pictóricas às mais pujantes e arrebatadoras. Uma oportunidade única para conhecer algumas das melhores obras do artista. A entrada é livre. Felicidade em Júlio Pomar. Ah, isso é preciso lembrar o tal jogo, o jogo de uma coisa chamada felicidade. Com o meu trabalho foi uma descoberta, foi qualquer coisa que foi a primeira vez autorizada pelo infancito, digamos, animador da cultura na cidade do Porto. É uma coisa muito simples e muito real, são coincidências quase que miraculosas. O facto de, por puro acaso, quando alguém estudar para a Escola dos Atos do Porto, ter residido numa tradicional casa que albergava estudantes e que se situava na Praça da Alegria. O facto de, praticamente, o primeiro ateliê que estive em Lisboa ter sido também na Praça da Alegria. O facto de, pois, eu ter vindo na rua da Alegria. Vemos as figuras mais icónicas que Júlio Pomar pintou, enfim, por vezes construindo a forma convencional dos mitos, das próprias representações, atravessando um núcleo muito importante da sua obra, que tem a ver com o erotismo e com a articulação dos corpos. E, finalmente, no fim da sala, uma temática, uma década dedicada à exploração do movimento, quer na gravura, quer através da pintura. E, como não podia deixar de ser, trouxemos a esta exposição e demos relevo ao núcleo referente ao Cinema Batalha, que, enfim, também o vereador tinha grande carinho por este núcleo. E, portanto, fizemos questão de lhe dar relevo. Portanto, o pintor conta que tinha 20 anos e que foi preciso uma grande audácia para realizar uma obra com tamanho envergadura, realizando-a em cima de endaimes, com novas técnicas, as técnicas do fresco, e, posteriormente, enfim, chegando à sua destruição, nomeadamente simbolizada aqui na exploração pela carta que o pintor recebe do Cinema Batalha, a mando das autoridades, vamos dizer, da PIDE, que, por questões políticas e conteúdos representados, considera que a pintura tece uma crítica social. Acontece, assim, uma série de coincidências, de onde aquela pergunta com duas pontas de ironia e uma de alegria, tudo isto é fato? No que toca à sétima arte, temos, rumo à outra margem, de Kiyoshi Korozawa, premiado pelo Festival de Canes, em estreia nacional no Teatro Municipal Campo Alegre, para ver sábado e domingos, 16 e 17 de janeiro, às 15h30, 18h22. Não, não, não é. Eu, eu, 3 anos, onde, como eu o ritmo de生活, eu sei que não, não sei que eu, Eu, eu vou te agradecer. Eu, eu, eu vou te agradecer. Mas, eu não vou te agradecer. Eu, eu, eu não sei que não. Eu, eu sempre te agradecer. E para começar o fim de semana cheio de energia, no dia 16 de janeiro, aulas gratuitas de Pilates, às 9 da manhã, Yoga, Desh e Tai Chi, às 11. Nos Jardins do Palácio de Cristal, caso o tempo não ajude, as aulas passam para o ginásio do pavilhão Rosa Mota. Um evento que também é livre, não necessita de inscrição prévia, é só aparecer. Também as galerias do chamado Quarteirão das Artes do Porto voltam a abrir portas. No dia 16 de janeiro, a partir das 16 horas, realiza-se o primeiro ciclo das inaugurações simultâneas de arte contemporânea no Quarteirão de Miguel Bombarda. Aproveite, muito obrigada pela sua companhia, uma excelente semana para todos. Quarteirão das Artes do Porto voltam a abrir portas. Quarteirão das Artes do Porto Aproveite, muito obrigada pela sua companhia.